Música Conte as bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e ficará surpreso, né, pelo quanto Deus já fez. Esse é o desafio nessa noite, nessa palestra, que você perceba, que você abra os seus olhos e veja as bênçãos que Deus está lhe concedendo e ainda vai lhe conceder através do casamento. Um texto básico, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, minha versão diz assim, Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento do seu pelo seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante, também se os dois dormirem juntos, eles se aquecerão, Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir, o cordão de três dobras, não se rompe com facilidade. Amém. Muito bem, vamos lá, pega a sua agenda, pega a sua caderneta, para você anotar algumas bênçãos do Senhor. Deus tem nos dado muitas bênçãos, né? São muitas, as bênçãos da saúde, os anos que vão se passando, né? Mesmo quando a gente vai ficando mais velho assim, mais experiente, vai aparecendo as marcas, mas só pode ficar velho quem fica vivo, né gente? Eu não é verdade, né? Eu me lembrei aqui de um senhor que ele estava em crise, e ele foi no médico, e ele falou assim, Doutor, não estou me sentindo bem, me olho no espelho, não me sinto jovem, vejo meu rosto, meus braços estão ficando pelancudo, eu ando desanimado, meio caído, não me sinto bonito, o que eu tenho? E o doutor olhou para ele e falou assim, você tem razão. O médico, muito sincero, falou assim, você tem razão. Mas apesar dos anos, né? E de tudo, quando a gente começa a olhar para trás, como eu estava conversando com o Laerte, cadê o Laerte? Ali, ó, meu amigo Bolsonaro, não pode falar, meu amigo Laerte, e a gente olha para o retrovisor da alma, né? A gente olha para trás e a gente não precisa ver só mazelas, né? É, tristeza, nós podemos contar as bênçãos. A primeira delas, quer ver? Uma bênção que Deus nos dá no casamento é a prosperidade. É ou não é verdade? Os que pensam que o casamento gera uma série de despesas, ainda não calcularam tudo. Por exemplo, indivíduos casados com o mesmo conje por vários anos, tinham 75% mais recursos ao se aposentar do que aqueles que nunca tinham casado. ou aqueles que divorciaram. Homens casados, numa pesquisa recente, ganham de 10% a 40% mais que homens solteiros, com o mesmo nível de instrução e informação. Se você olhar para a sua experiência, se você já tem 10 anos de casado ou mais, você vai perceber que hoje nós somos muito mais prósperos do que quando era solteiro. Gente, quem aqui quando casou não tinha nada? Só fé. Eu só tinha fé. Aí, ó. Não é assim? Fé e feiura. É boa. É isso mesmo. Eu casei no segundo ano do seminário. Isso é fé. A única coisa que eu tinha era uma bicicleta caloideza, aquelas bem magrelas, combinando comigo. Porque eu era muito magro. Vocês acham que eu sou magro hoje? Eu era muito mais magro ainda. Pois é. Eu tirava a foto de frente. Quando eu ficava de lado, eu sumia. Eu era muito magro e o reverendo Ludger era bem, sempre foi muito forte e gordinho, né? Aí ele me via na sala e falava assim, isso aqui é a estatura do varão perfeito. De tão magro. Acho que o sonho dele era ser magro, né? E aí ele não podia me ver. De onde que ele me encontra, ele fala assim, o varão perfeito. Mas eu era muito magro. E quando eu olho para as fotos assim atrás, né? Os álbuns de recordação, a Alda sempre linda, mas eu era, eu vou te contar, eu era bem estragado, viu? É amor mesmo. Foi muito amor que a Alda viu ali, que Deus colocou no coração. Mas quando a gente olha para trás, nós falamos assim, meu Deus, hoje nós somos muito mais prósperos. Veja quantas coisas Deus deu e nos acrescentou após o casamento. A pergunta é, para vocês participarem, né? E ninguém dormir, por enquanto. Por que a prosperidade é uma bênção que Deus dá no casamento? Vamos lá. Agora veja só. O simples fato de você estar debaixo de uma ordenança de Deus, não traz a bênção dele? Sim, claro. A prosperidade é fruto de nós decidirmos obedecer e casar, não é juntar. É casar. Preste atenção. Se alguém aqui ainda é ajuntado, você precisa se casar debaixo da bênção de Deus. E não é suficiente, né? Qual que é o novo estado lá agora? A maneira que eu, quando as pessoas se juntam? União estável. Não, é necessário o casamento. É bíblico e há uma bênção de Deus para aqueles que se submetem ao casamento. Uma outra razão. Por que a prosperidade é uma bênção que vem no casamento? Por que, gente? Vamos lá. Mais uma outra razão. Por que os casais prosperam? A esposa põe você para trabalhar mais. Isso. A esposa põe você para trabalhar mais, né? Controla. E não é verdade? Quem é que cobra mais responsabilidade se não o cônjuge? Quando você era solteiro, você gastava do jeito que você queria. Agora que você tem uma esposa e um marido, não, você não tem mais essa liberdade toda para fazer o que você bem quer com o dinheiro. Ainda mais depois da aula que nós vimos hoje de manhã da administração. É o nosso dinheiro. Quantos homens aqui, hein? Já não pegaram o cartão de crédito, entraram na loja, experimentaram uma roupa, uma blusa, alguma coisa que você foi comprar, aí na hora você ouviu a voz da sua esposa. Não é assim, gente? Para que você comprou mais isso? Aí na hora você pega o cartão e põe de volta no bolso. menos um gasto, né? É a melhor maneira de economizar. Porque esta cobrança é boa. Papai e mamãe não cobravam dessa maneira. Não pagavam aluguel, não pagavam nada, né? Ia gastando do jeito que está agora, casado. E essa cobrança vai trazer uma melhor administração financeira e vai trazer prosperidade. Mais alguma outra razão, gente? Por que os casais prosperam? Duas pessoas com o mesmo objetivo. Quem falou aí? Nunca critiquei, sempre acreditei, tá? E você? Não tem uma expressão no futebol agora, né? Nunca critiquei. Eu sabia que saía ali uma palavra boa. Olha, os dois com o mesmo propósito, né? Os dois trabalhando juntos, tendo alvos juntos. Claro, isso vai trazer prosperidade. E meus irmãos, pela nossa experiência e pela palavra de Deus, nós vamos contabilizando as bênçãos. A prosperidade por causa das normas sociais conjugais. A prosperidade fruto de um equilíbrio emocional, psicológico. Que o casamento nos ajuda. Nós somos expostos a tantas experiências, decepções, doenças, outras dificuldades. Mas aquele que está só e cai, ai dele, diz o Salomão. Mas se tiver um, ele levanta. E quantas vezes a gente está caído, quebrado, desanimado e o outro te levanta, estende as mãos. E você levanta para a vida, para recomeçar, para construir, para conquistar. Em síntese, os casais, os cônjuges, forçam um ao outro a poupar, motivam um ao outro a conquistar, a investir e a sonhar. Por isso que Salomão diz, melhor serem dois, porque terá o melhor paga do seu serviço. Casais são mais prósperos, porque duas pessoas lutando juntos, construindo juntos, sonhando juntos, motivando-se, disciplinando juntos. E isso vai trazer prosperidade. E essa é uma das razões, porque nós temos prosperado e é uma bênção que nós temos desfrutado do casamento. Segundo, realização. É uma segunda bênção que Deus concede ao casamento. Satisfação. O número de pessoas que se consideram mais realizadas, casadas do que sozinhas, é surpreendente. Mesmo os casais, casamentos infelizes, estatísticas vão dizer que se persistirem nos cinco primeiros anos, não se divorciando, se tornarão felizes e realizados também, se aprenderem a viver casados. Vida em abundância, a solidão e o drama de ficar só, para quem não recebeu o dom do celibato, é um dilema existencial. Você sabia que algumas pessoas têm o dom do celibato? A Bíblia chama de o dom, o próprio Jesus falou, alguns nunca pensaram em casamento, outros nunca o fizeram. E alguns se fizeram solteiros por causa do reino de Deus, se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Nós temos vários escritores, se não me falha a memória, John Stott é um deles, que nunca casou e se dedicou ao Evangelho. Mas, se uma pessoa não tem esse dom de ficar sozinho, meu Deus, que dilema para ele. Quantas mulheres, quantos homens vivem esse dilema existencial, mas aqueles que são casados, é comprovado. Eles têm um índice de satisfação muito maior do que sozinhos ou descomprometidos. Alguns anos atrás, já faz bastante anos, eu li a reportagem sobre o casamento de George Clooney. Por que que leva aquele homem, o solteirão na época, mais desejado de Hollywood? O que leva o homem a querer casar-se, já que tem tantas outras mulheres e ele poderia viver mil e umas experiências? É a necessidade de pertencer a alguém. Deus, na sua infinita sabedoria, nos dotou de capacidade de experimentar múltiplos prazeres. O prazer de ver, o prazer de ouvir, o prazer de comer, o prazer de experimentar, de inalar um bom perfume. Mas Deus também nos deu outros prazeres, quer ver? O prazer de ser e de pertencer. E esse prazer de ser e pertencer que está no nosso DNA, ele é correspondido quando nós somos casados e quando nós pertencemos a alguém. Então, é uma bênção que Deus tem nos dado. Há dias difíceis do casamento? É claro que tem. Há as crises, há os dias maus que nós enfrentamos? Claro que existe, mas nós sequer estaríamos desfrutando de um final de semana maravilhoso como esse se não fôssemos casados. Então, o casamento, à medida que os anos vão passando e nós vamos aprendendo a suprir as necessidades um do outro, cuidar um do outro e manifestar amor e carinho ao outro, nós vamos aprendendo o segredo e a arte de viver e de permanecer casado, nós vamos experimentando também realização na nossa vida. Estamos juntos? Terceiro. Terceiro benefício do casamento é segurança para os filhos. É o ambiente mais propício para os filhos. Os filhos que crescem numa família em que os pais são casados e estão presentes, eles têm experiências de vida duas a três vezes mais positivas do que aqueles filhos de lares desfeitos. E tem algumas estatísticas que são estarrecedoras, por exemplo. Se no mundo e no Brasil está chegando ao nível de 50% de divórcio, então significa que 50% dos adolescentes, de crianças e adolescentes, estão crescendo em lares desfeitos. Eu falei assim, meu Deus, o prognóstico dessa maneira no futuro é estarrecedor. Eu me lembro quando eu levei uma psicóloga, uma amiga minha, para dar uma palestra sobre saúde mental em setembro, setembro amarelo. E ela deu a palestra lá na igreja e ela citou alguns dados que me chamou a atenção. Um deles, que é criança que experimenta o divórcio dos pais até os três anos de idade, ela sofre um trauma que para a psicologia não há expectativa de cura para ela. Criança de três até seis anos tem 80% de chance de nunca serem curadas. Então, eu não quero trazer um peso para você, se alguém aqui já passou pelo divórcio, mas eu quero dizer que aqueles que têm filhos e não divorciaram, nós não temos o direito de tirar o chão dos nossos filhos. Eles não têm estrutura psicológica e emocional para suportar um trauma desse. Quantos têm filhos aqui até 15 anos, 17 anos? Levanta a mão. De 0 a 17. Meu Deus, eu estou falando com quase todo mundo então. Eu quero que você guarde esses dados, eu quero que você pense nisso e que você jamais imagine que a porta do divórcio é uma saída, não é uma cilada. O que nós precisamos é contar as bênçãos, o que nós precisamos é resolver os nossos problemas, o que nós precisamos é resolver as nossas diferenças, investir no nosso casamento e permanecer casado. Até mesmo porque os nossos filhos, eles vão desfrutar desse ambiente de segurança quando os pais, eles permanecem casados e cuidadosos. Estamos juntos? Para frente? O quarto benefício do casamento, gente, isso aqui é uma bênção, tá? Amor, me empresta o meu celular que eu ganhei, recebi uma mensagem hoje de manhã, sabendo que eu ia falar aqui sobre maturidade, a maturidade é uma bênção, e eu achei muito interessante a mensagem que eu recebi de manhã, e eu falei sim, é uma confirmação de Deus que eu tenho que compartilhar essa palestra mesmo. Veja só, não há nada melhor para amadurecer o caráter do que o casamento. Por quê? Porque a faculdade transforma, o primeiro emprego transforma, as amizades, uma mudança de cidade, carreira, a idade, mas nada se compara ao casamento para trazer maturidade. Por quê? Porque o casamento, ele tem um poder transformador ao encerrar dentro de uma mesma casa, protegidos por votos e alianças, duas pessoas diferentes, com origens e famílias diferentes, costumes e hábitos diferentes, valores diferentes, duas pessoas pecadoras, egocêntricas, que vão ter que aprender a viver juntos e servir uma a outra, e isso vai produzir maturidade. Encontrei um dado também de que os homens na América Latina estão chegando à maturidade infelizmente com 45 anos, isso é uma tragédia para as mulheres, que tem que conviver com adolescente no corpo de homens, nos países mais ricos, os homens atingem a maturidade com 55 anos, meu Deus! O quanto antes você adquirir a maturidade na sua vida, e maturidade é a capacidade de você discernir quais são as guerras que realmente precisam ser lutadas. A maturidade é a capacidade de você saber e compreender que nem tudo, nem toda guerra precisa ser travada, né? A maturidade vai nos dar a capacidade de desfrutar melhor da vida, a maturidade vai lhe dar o prazer e a oportunidade de desfrutar das bênçãos que Deus te deu, ao invés de focar somente naquilo que é problemático ou aquilo que não deu certo. Ô gente, a maturidade é uma bênção, e o casamento propicia e acelera a chegada dessa maturidade. Casais que estão me ouvindo aqui nessa noite, que chegaram a este nível de maturidade, já aprenderam, né? Como a vida fica melhor, como a vida fica mais leve, como o casamento fica mais light, a vida é mais gostosa, é mais prazerosa, como a vida é muito melhor quando você chega à maturidade no casamento. E essa é uma bênção que Deus nos deu. Quinto, a bênção da amizade. O casamento desenvolve a poderosa e a prazerosa força da amizade. Por quê? Porque coloca dois seres humanos em contato mais próximo do que qualquer outro relacionamento capaz de fazer. A amizade, ao mesmo tempo que é um propósito, é um benefício do casamento. E provérbios está repleto de referências acerca da amizade que tem a ver com o casamento. Por exemplo, as feridas provocadas por um amigo são boas. Está em provérbios 27, versículos 5 e 6. Olhando ali, né? Para o nosso médico, eu lembrei, como um cirurgião, o amigo corta para que haja cura. E não tem um texto de provérbios que como um ferro se afia com outro ferro, assim o homem afia o seu amigo, a sua amiga? No casamento acontecem os atritos com o propósito de nós irmos aparando as arestas e melhorando. Ou seja, o casamento é a oportunidade e a realidade de uma profunda e sincera amizade. Ralph Emerson diz assim, Amizade precisa ser a respeito de alguma coisa. Mesmo que seja apenas um entusiasmo por jogar dominó ou xadrez. Os que não vão a lugar nenhum, não podem ter companheiros de viagem. E como é bom quando a gente tem companheiros de viagem. E Salomão olhou para o casamento e disse que é maravilhoso o caminho de um homem com uma donzela. Na perspectiva bíblica, o casamento é uma maratona, é uma caminhada. E como é bom na caminhada termos companheiros de viagem. Ou seja, nós somos criados para relacionar. E o casamento traz esse benefício de termos o mais rico dos relacionamentos humanos. E a mais sincera amizade. Ninguém conhece tanto os seus defeitos quanto o seu cônjuge. E ninguém te ama tanto quanto ele. Isso é amizade. Albert Camus, o existencialista, dizia que não há vergonha em ser feliz. A vergonha em ser feliz sozinho. No casamento, só se uma pessoa for psicopata. Para ser feliz sozinho. É impossível. Então, a amizade é uma bênção que Deus nos concede através dos anos do casamento. Eu queria que você olhasse para a sua esposa, para a sua melhor amiga. Ia para o seu marido, seu melhor amigo e agradecesse a Deus. Você já agradeceu a Deus hoje, pelo seu companheiro de viagem? Você já agradeceu a Deus pela amizade de longos anos que Deus foi concedendo a vocês? Agora, olha nos olhos do esposo. Não, olha para mim, gente. Não vai lá mais nada, não. Penúltimo. O poder para enfrentar a vida. O casamento lhe dá poder para enfrentar as vicissitudes. O casamento tem o poder de definir o rumo da nossa vida como um todo. Se o seu casamento é forte, mesmo que todas as circunstâncias da vida ao seu redor sejam repletas de dificuldade e fraqueza, ainda assim isso não terá tanta importância. Você vai ter forças para enfrentar o mundo. Agora, você já reparou? Quando o casamento é fraco, qualquer coisa desaba. Qualquer coisa é demais. Qualquer coisa beira ao ponto do rompimento. Por quê? Porque o casamento é fraco. Agora, quando o nosso casamento é forte, quando ele tem um cordão de três dobras, que está unindo os dois, que é o próprio Senhor Jesus. Uau! Aí nós descobrimos que esta amizade espiritual, você, Deus e o seu conje, tem força para superar e para vencer todas as crises e as lutas da vida. Deus nos deu esta bênção. Por isso que Salomão diz aqui em Eclesiastes, que é melhor serem dois, porque se vier lutar contra um, os dois vão lhe resistir. Nós enfrentamos doenças, nós enfrentamos crises, nós enfrentamos epidemias, mas quando o casal está junto, ele enfrenta o que tiver que enfrentar e eles superam juntos, eles vencem juntos. casais que permanecem casados, casais que já arriscaram do dicionário a palavra divórcio, casais que não querem nem vivenciar, nem pensar em experimentar isso. E por último, meus irmãos, a sétima e última bênção, o casamento, fechando, ele tem a bênção de cooperar com o propósito de Deus em Romanos capítulo 8. E em Romanos capítulo 8, o que está escrito lá? O que está escrito lá em Romanos no capítulo de número 8? Diz que Deus tem um propósito, e que aqueles que ele predestinou, também justificou, os que justificou, até chegar a redenção, glorificou, e aí ele diz o propósito, é que Deus tenha muitos filhos, a imagem do seu único filho. Se você abriu a sua Bíblia aí, e eu quiser, vamos confirmar o texto bíblico, está em Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, diz que Deus tem um propósito para a nossa vida, e o propósito é este aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive o casamento, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, aos que predestinou, aos que predestinou, esses também chamou, aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Final do versículo 29, diz que a fim, isto é, com o propósito, serem conformados à imagem do seu filho. Preste atenção meus irmãos, o propósito de Deus, é que nós sejamos ao máximo parecidos com Jesus. Então o casamento, é o ambiente, é o meio, é uma estratégia de Deus, para moldar a face de Cristo em nós. Então mais do que amadurecer, mais do que promover o caráter, o casamento, ele tem um objetivo e um propósito, de servir e cooperar com Deus, para transformar a nossa vida, e nos tornar mais parecidos com Jesus. Eu costumo dizer, que o casamento é uma bifurcação, onde os meninos bobões, vão ter que se tornar homens de verdade. É um divisor de águas, entre as mocinhas mimadas, vão ter que se tornar mulheres fortes. E o casamento molda, conforma, como um artista, Deus está moldando a face de Jesus em nós. E agora presta atenção nisso, como que Deus vai moldar a face de Jesus em nós, se nós usamos máscaras? Então Deus, no casamento, ele arranca as nossas máscaras, revelando quem realmente nós somos. E com a graça de Deus, ele vai nos transformar em quem nós devemos ser. Acompanhe aqui o raciocínio. O casamento, ele revela as nossas fraquezas de caráter, para que possamos tratá-las. Você já viu gente falando assim, antes do casamento, abra bem os olhos. Depois que você casar, fecha bem os olhos. É impossível. Porque por mais que você abra os olhos, você só vai conhecer a pessoa com quem você casou, dentro do casamento. Na época do namoro, as meninas nem comem, não é verdade? Você leva no restaurante, e ela toma só alguma coisinha, aí depois você descobre, era um medo, amor, de parecer um alface no meu dente. Depois do casamento, você descobre, que saúde, que sustância. Não é assim? É somente depois que você está dentro do casamento, que você vai descobrir a pessoa com quem realmente você casou. Abra um parênteses, por isso que nós devemos orar bastante pelos nossos filhos, e pelos jovens da igreja, para que Deus os direcione na escolha do conge. No casamento, a nudez de corpos, é apenas um sinal de nudez interior. Você não pode se esconder. Você fica exposto. As máscaras caem. O casamento não faz aflorar o que você tem de pior. Ele não cria as suas fraquezas. Apenas as revela. E isso não é de todo ruim, porque só um cego não pode se arrumar diante do espelho. Então o casamento, ele possui o poder da verdade. Ele revela quem realmente nós somos. Mais do que confrontar você com o seu conge, o casamento confronta você consigo mesmo. Como dizia Augusto Cury, são aqueles que não podem apontar os dedos para si mesmo, são os únicos que não vão corrigir as rotas da sua história. Então o casamento te dá a oportunidade de você reconhecer quem você realmente é. Por quê? Porque tem uma pessoa na sua frente, que te conhece, e que aponta o dedo para você e fala quem você realmente é. Ele possui o poder da verdade. Louvado seja Deus. Não desanime nem fique triste. Este é o caminho da libertação. Este é o caminho da transformação. Agora sim, que Deus arrancou as suas máscaras dentro do casamento, Ele vai poder tratar com quem você realmente é de fato. Quem já assistiu aquele clássico fantasma da ópera? Casais inteligentes assistam filmes clássicos juntos. Este filme é um filme clássico, é um filme maravilhoso. Gosto demais deste filme. Quando arranca a máscara do fantasma da ópera, revela a feiura que havia, as demarcações ali, que na verdade o propósito do filme é dizer que a feiura do seu caráter era ainda pior do que a sua deformidade física. Não? E Deus é tão maravilhoso que no casamento, Ele nos dá um conje que mostra para nós as nossas falhas, o quanto nós somos egoístas, narcisistas, pensamos só em nós mesmos, individualistas, o quanto nós somos mimados, e se você e eu não tivesse uma esposa, né, para nos confrontar, você e eu seríamos meninos bobões até hoje, adolescentes no corpo de homens velhos, louvado seja Deus, porque Deus permite este confronto dentro do casamento, com o propósito de transformação. olha eu para o jovem rico, eu ainda não tive coragem de escrever sobre isso, mas eu tenho certeza que o jovem rico não era casado, porque ele se achava demais, ele se achava demais, foi o único que teve coragem de chegar diante de Jesus e falar assim, já obedeci todos esses mandamentos, você está doido? quem chega diante de Deus e fala assim, já obedeci todos esses mandamentos, eu falei com a Alda pela primeira, eu falei assim, amor, eu tenho certeza que o jovem rico não era casado, porque ele se acha demais, se ele tivesse uma esposa, a esposa tinha descascado e mostrado para ele, que ele não ama a Deus, mais do que o dinheiro que ele pensava, todos esses mandamentos eu tenho obedecido, vamos fazer um teste então, pega todos os seus bens e distribui para os pobres, vamos ver se você ama a Deus mais do que dinheiro, vamos ver se você ama o seu próximo a si mesmo, Jesus quebrou ele no meio, e Jesus mostra para ele, embora a Bíblia diz lá que Jesus o amava, ele amou aquele jovem, mostra para ele que ele não cumpria nem o primeiro nem o segundo mandamento, os dois principais mandamentos, mas aí eu fiquei pensando, esse jovem não era casado, porque se ele tivesse uma esposa, a esposa já tinha mostrado para ele, que ele não era isso tudo, que ele pensava acerca de si mesmo, permita que o seu conje fale sobre o que há de errado com você, Paulo diz que Jesus nos lava e nos purifica, a fim de remover as manchas e imperfeições, dê ao seu conje o direito de fazer o mesmo, olha aqui para mim, os olhos do seu conje, são os espelhos que Deus colocou diante de você, para revelar quem realmente você é, ninguém conhece o pastor Maurílio, é só a Alda que conhece, então a nossa impaciência, insensibilidade, frieza, dureza de coração, dureza de coração, relutância em perdoar, vai revelando o quão distante ainda nós estamos diante da semelhança de Cristo, aplica o teste de 1 Coríntios capítulo 13 em você, a Bíblia diz que Deus é amor, e lá em 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor é benigno, o amor não se ira facilmente, o amor não se alegra com a justiça, aí substitui o nome do amor, substitui pelo seu nome, substitui pelo nome de Jesus, você vai ver que se encaixa perfeitamente, Jesus é benigno, é bondoso, não se ira facilmente, se encaixa perfeitamente em Jesus, agora substitui o nome de amor de Jesus pelo seu nome, para você fazer um teste, de quão semelhante a Cristo você está, em síntese, o casamento se torna então, um meio de graça, um instrumento que Deus usa, para transformar a nossa vida, o propósito de Deus é que sejamos semelhantes a Jesus, e desta maneira, Deus usa o casamento, revelando quem nós somos, e ao mesmo tempo nos dando a oportunidade, nos tornar em quem Ele deseja que sejamos, olhe para estas sete bênçãos do casamento, vamos relembrar elas aqui? Primeira bênção do casamento, prosperidade, segunda bênção do casamento, realização, terceira, segurança para os filhos, quarto, maturidade, e quando eu falei da maturidade, eu não li a mensagem que eu recebi hoje de manhã, segura aí no quarto aí, e eu achei muito lindo, e agradeci quem me enviou, ela diz assim, a maturidade te fará enxergar a vida, com outros olhos, e fazer as pazes consigo mesmo, ter fé na vida, te fará entender que nem todo mundo estará feliz por você, tem gente que verá o seu status, mas nunca comentará algo positivo, tem gente que verá você sendo feliz, mas jamais se sentirá feliz, mas ter saído de sua vida, trará livramento, no final de tudo isso, só ficará quem for verdadeiro e essencial, no fim, a maturidade te fará entender, o porquê de algumas portas terem se fechado para você, porque quando a gente aprende a ver a vida, com outros olhos, Deus está agindo, amém, e na maturidade, Deus está agindo na nossa vida, quinto benefício, qual que é o quinto gente? A amizade, o sexto, poder para enfrentar a vida, e o último, cooperar com o propósito de Deus, quem tem sido muito abençoado no casamento, levanta a mão, vamos ficar de pé então, quem não levantou a mão, depois vem aqui na frente, nós vamos orar para você, vem cá meu amor, para uma oração nós dois, uma oração breve, meu Deus, quantas bênçãos Deus tem nos dado, quantas bênçãos, nós somos, nós podemos, somos felizes, e podemos ser muito mais felizes, no casamento, e Deus seja louvado por isso, Senhor, nós te agradecemos por essa noite, obrigado a Deus pelo louvor, e pela palavra do Senhor compartilhada, olhamos a Deus para trás, e vemos realmente, sete bênçãos que o Senhor nos deu, na verdade, o Senhor tem nos dado muito mais, muito mais do que pedimos, ou pensamos, muito obrigado a Deus, pelos anos da nossa vida, pela história que está sendo construída, podemos agradecer ao Senhor, especificamente, por cada uma dessas bênçãos, a bênção da prosperidade, obrigado pelas portas abertas, as janelas, as comportas dos céus, obrigado a Deus, pelas aquisições, obrigado a Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, viver uma vida, casada, e realizada, e queremos, ó Deus, que através de nós, embora a sociedade, vai difamando o casamento, e apontando como uma das razões, da infelicidade do ser humano, nós queremos como casais, crentes, servos do Senhor, dizer a eles, através da nossa vida, que é possível ser casado, ser realizado, ser feliz, ó Deus, mais do que a nossa própria realização, glorifica o teu santo nome, através de nós, que na cidade de Maringar, o teu nome não seja desonrado, por causa de nenhum casamento aqui, pelo contrário, ó Deus, importa que o Senhor cresça, e que o teu nome seja sempre louvado, e honrado, através de nós, é no nome de Jesus, que oramos, intercedemos, ó Deus, por todos os casais, aqui nesse acampamento, em nome de Jesus, Amém? Amém! O noivo, pode dar um beijo na noiva, Amém! 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 Amém!